Olá para todos, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Hoje aqui no nosso canal vamos apresentar um modelo que, uma grande novidade aí do Ortobras no segmento, que obviamente gerou muitas dúvidas, vamos tentar aqui minimizar e participar aí com a gente, tá? Aqui nós temos a Ortobras Light X, que veio até como uma forma de celebrar, o Ortobras aí está em aniversário aí de 40 anos aí, convivendo aí com a família pessoa com deficiência, tá? Aí muita gente manda mensagem, liga, questionando, ela é uma cadeira em um bloco? Não, o termo em um bloco é quando você tem quadro rígido, Aqui, se vocês observarem, ela é uma cadeira com estrutura em X, tá? Mas ela conseguiu uma situação tanto estética como funcional muito similar ao que as pessoas buscam em cadeiras monobloco. Porém, você tem invertido. A questão do monobloco que causa ainda muita polêmica no Brasil é a questão da dificuldade ou não compreensão do sistema de desmonte, a questão de uso veicular e tudo mais, né? Aqui a Ortobras, ela conseguiu fazer uma linha cruzada com os dois e ficou uma fórmula muito interessante, tá? O que a gente pode destacar no primeiro momento? A cadeira em X, o pessoal se queixa muito da deformidade das estruturas de assento e em boco. Então, ah, porque o monobloco, ele tem a vantagem de ter um assento mais plano. A Ortobras resolveu. Fez um assento com um esticador. Então, você tem um tensionador. Você tem aqui um tensionador, onde o que a gente consegue? Você regula o quanto que você quer, vamos dizer, o estiramento da sabona. Seja por deformidade ou por posição de conforto. O uso de alguma almofada de célula de ar, algum tipo de alívio de pós-impressão. Aqui ficou muito bacana, tá? Talvez o que a gente teria mais parecido no segmento era a nortobrasca 3. Aqui é, inclusive, uma opção quase VIP aí, em cadeira de rodas em X. A grande sacada mesmo, vem no encosto. O pessoal sempre se queixa. Ah, mas o encosto da cadeira de X, ela deforma com o tempo. Aqui foi colocado o encosto rígido, postural, com chapa de alumínio. É um pouco sistema de acolchoamento. Então, você conseguiu conforto sem em nada sacrificar postura. Aqui foi muito show de bola. E resolvemos um outro grande problema. Que é a questão do fechamento. O encosto, eu vou mostrar para vocês em instantes aqui, é móvel. Então, você tirou o encosto, você não tem nenhum comprometimento com o fechamento do quadro. E lembrando, esse encosto rúmel aqui, eu já até expliquei em outros vídeos. Você tem ainda boas outras particularidades, como principalmente o ajuste de ângulo. Você tem alguns mecanismos aqui, onde eu consigo ajustar o ângulo de inclinação do encosto. Você tem possibilidades até de colocar apoios laterais do tronco. Isso daqui é muito bacana. Outro destaque muito legal, que é uma polêmica de muita gente. Nós vamos chegar no que? Consigo mexer no encosto. Então, a gente tem um encosto facilmente removível. E não altero a questão do fechamento da cadeira. Outro detalhe muito bacana. Pedal. Para quem gosta da cadeira em X, nós temos inúmeras solicitações, que a pessoa reclama do pedal. Que o pé entra pelo meio, que o pé é pouco estável, que a tábua do pedal é em nylon. Ele vai fazer a alavanca, não consegue. E temos também o oposto. Caso de muitos usuários de cadeira monobloco. Porém, o cara tem pólio. Ele tem uma artrose. Ele quer a leveza do monobloco. A estética. Só que ele precisa se livrar desse pedal aqui. Para a questão do seu desembarque. Que não é somente como um paraplégico que faz a transferência lateral. O que a gente conseguiu aqui fazer? Com articulador de pedal. Então, a gente consegue a praticidade de um fechamento em X. Porém, com esse design e essa funcionalidade de um modelo monobloco. Então, se você tem alguma situação ortopédica. Que você precise desembarcar da cadeira. Apoiar os pés no chão. Aqui está resolvido. E qual que é a vantagem também desse pedal? A gente colocando ele. Obviamente, ele é um aliado na estrutura do quadro. Você torna o quadro mais reforçado. O quadro mais estável. A própria segurança. Que quem tem o monobloco. Percebe diferente da cadeira em X. Você tem torções e quadro. Aqui temos. Falando em torção. O que a gente também aqui tem um item interessante? A própria estrutura. Não deixa de ser uma estrutura amplamente reforçada. Com duplo X, inclusive. Você tem uma cadeira forte. Robusta. Bem estruturada. Tem alterar o peso. Que também é um item que normalmente. Quem quer uma cadeira em X. Reclama do peso muito elevado. Quem quer o monobloco associa ao peso baixo. Obviamente que aqui, não sendo uma cadeira 100% monobloco, ela não vai ter um peso inferior a 11 quilos, 10 quilos. Que é o que se tem na média do mercado. E não vai pesar também 17, 18, 20, como um em X. Com todo esse conjunto aqui, temos então de 13 quilos. Muito competitivo. 13 quilos montada. Lembrando que, tendo encosto removível, você já vai diminuir uma boa parte desse peso. E vai tornar o quadro compacto. Muito fácil para transporte. Principalmente, óbvio, que aqui você já vai ter usuários pensando em fazer autotransferências veiculares. Você tem um volume aqui muito menor. E a facilidade do que longe, tá? Aqui não foi pensado somente em uma questão estética, tá? A Ortobras pensou nisso daqui também na redução de peso. É uma roda de 12 raios aqui, porém, aros em titânio. Então, você tem uma redução de peso e você tem uma maior resistência na roda. É uma roda que, como vocês usam o termo, não empena. É uma roda muito mais forte, porém, de peso muito inferior, tá? Vamos aqui, seguir aqui nas suas vantagens e diferenciais. Firma bem aqui esse detalhe, Fê. Aqui a gente tem a placa de sustentação da roda traseira. No que mais ela se tornou uma coisa muito interessante. Nós temos o ajuste da altura traseira do quadro. Isso aqui é muito importante. Já comentamos em outros vídeos. Se você tem a necessidade de inclinação traseira para uma melhor postura, então eu consigo fazer uma diferença, o tilt, se usa, da altura traseira em relação à dianteira. Dá para trabalhar em conjunto com ângulo de inclinação do encosto também. Isso é muito legal. E uma outra coisa que é comum, assim, em alguns casos de monoblocos, o ajuste também do centro de gravidade. Onde você consegue mudar a posição da pegada da roda. O quanto que eu tenho que fazer a articulação do conjunto aqui com o cotovelo em relação ao alcançar o aro. Aqui eu também consigo fazer a mudança da altura em relação à distância. O quanto que eu vou ter de altura do quadro em relação à posição que eu vou pegar a roda. Assim como eu consigo mexer nessa altura, proporcionalmente, a gente consegue fazer também o ajuste dianteiro. Que, óbvio, quando eu mexo nessa altura aqui, proporcionalmente, eu tenho que fazer a mudança dianteira. E falando em ajuste de furos, aqui ela vem original, com uma maneira estética e tal. A roda de 5, soft, ou com ar em alumínio. É uma roda muito forte. Ainda assim, quem tem um tráfego urbano muito intenso, quem tem aí, mora em regiões mais acidentadas, o gafre já é pré-disposto para se colocar outras medidas. Se você quer colocar uma roda de 6, uma roda de 6 inflável, uma roda de 7, o gafre já é pré-disposto para receber, sem que você tenha que fazer grandes alterações no gafre dianteiro. Pensando também em resistência, já que nós temos um quadro leve, perfil de alumínio de 2,5, você consegue, em uma situação muito interessante, que tem alguns monoblocks, você consegue reduzir o peso, você tem um alumínio mais leve e, ao mesmo tempo, mais nobre. Ele é bem mais robusto. Então, tenho certeza, sim, a Autobrazo fez uma combinação muito interessante. Ela fez um quadro mais compacto, sem deixar de pensar na resistência. E, obviamente, pensando em transferência lateral, você tem um quadro extremamente leve e compacto para você fazer seus movimentos de transferência. Pode pensar com muito carinho, é um produto muito interessante, que, sem dúvida, pensando em tecnologia nacional, ela se tornou algo superior às cadeiras usuais, com um custo um pouco mais competitivo do que você teria que buscar no mercado externo. Óbvio, não é um produto popular, não é um produto barato, inclusive não é para todo perfil de usuário. Mas, sem dúvida, é algo que estava faltando no nosso mercado, e isso foi preenchida e essa lacuna. Tá bom? Acompanha também o vídeo que a gente vai fazer a simulação dela, guardando em porta-malas, até para vocês terem uma melhor percepção de volume. Tá bom? Fica aqui a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. Muito obrigado aí por toda a atenção, todo o respeito aí ao nosso trabalho, tá? Continue acompanhando nossos vídeos aqui no nosso canal. E fico convite aí para vocês acompanharem os novos lançamentos que a gente vai colocando. Tá bom? Fortíssimo abraço aí para todos. Tchau. Tchau. Tchau.